Vamos voltar um pouquinho aqui. Manda ver. Você falou que gostava muito do trabalho voluntário. Eu não sei se essa pergunta que eu vou fazer é... A voz da flor da pele, não é isso? O livro? É o livro. O Voz da Flor da Pele. Voz da Flor da Pele. Até eu me engasguei agora. Eu não... Você poderia contar mais sobre esse livro? É porque a gente chegou a dar uma olhada e tal, mas só que a gente ficou meio assim, será que a gente pergunta, será que a gente não pergunta? A gente viu outra pessoa no Instagram. Quem é a Voz da Flor da Pele? É, a gente queria entender um pouco mais sobre esse livro, né? Parece eu entrevistando... Eu entrevistei um artista esses dias que lançou uma música. É, Terminou Comigo na Bahia. Pô, eu abri a entrevista. Quem terminou com você na Bahia? É isso aí. É nessa vibe aí mesmo. Cara, você vem na rádio pra falar que você lançou uma música. A música é Terminou Comigo na Bahia. Quem terminou com você na Bahia? Me diz, me diz. Cara, aí o empresário dele tava, tipo, no cantinho da mesa assim. Aí ele... Tomou. Agora vai contar, hein? Daqui a pouco eu vou ver quem lançou essa música aí. Mentiu, com certeza. Daqui a pouco eu vou ver quem é. Não, mas é bom, é bom. É o Isra. Eu sou muito fã dele. Eu já tinha entrevistado ele outras vezes. Então, por isso que eu fiz essa grande brincadeira. Já tinha uma pequena intimidade. É, a gente não perde oportunidade, né, cara? Mas, falando do Vozes. Então, o Vozes, na verdade, é um projeto da Fernanda. A Fernanda Baumhart, que é a minha grande referência como jornalismo. Quando eu escolhi fazer jornalismo, foi porque eu conheci o trabalho da Fernanda. Eu entrei pra comunicação sem saber se eu queria publicidade ou jornalismo. E aí eu entrei pensando mais na publicidade. Porque interessava, de alguma forma, entender as necessidades das pessoas, a cabeça das pessoas, sei lá. Eu achava que jornalista era um ser, tipo assim, intelectual, inatingível. E eu sempre vi, né, meu histórico escolar, assim, não sendo condizente a uma posição de jornalista. Não era uma pessoa muito culta, uma pessoa que lia muito. Eu sempre fui muito dispersa. Então, falei, cara, jornalista, não. Acho que eu vou ser publicitária. E aí, nesse projeto voluntário aí, que eu fazia parte lá atrás, que eu fui pra rádio da faculdade, fazia o projeto à tarde. Nesse projeto, tinha uma oficina de comunicação. Existia um projeto de facilitação em comunicação audiovisual. E a Fernanda era a facilitadora do projeto. O projeto era sobre mobilidade urbana, mas ele tinha esse braço de audiovisual. Então, a gente usava ferramentas audiovisuais pra comunicar as ideias de jovens a respeito da melhoria da mobilidade urbana no Rio de Janeiro. É, então, até a mobilidade urbana eu já trabalhei. Já fez tudo, já. E aí, eu conheci o trabalho da Fernanda e me encantei. Eu falei, cara, que mulher incrível. Quem é essa mulher? Aí passei uma noite pesquisando sobre ela, sabe? Aí eu vi que ela era consultora da ONU, da Cruz Vermelha, que ela já tinha ido, assim, pros lugares que, cara, as pessoas não têm água, não têm comida. E ela levava equipamento audiovisual e ela mostrava que, através da comunicação, as pessoas podiam falar quem são, o que sentem, o que querem. Podiam ser protagonistas das suas próprias histórias, sabe? Legal, legal. Então, assim, ela trabalha com comunicação com comunidades. Comunidades afetadas por desastres, por guerra. E, cara, a Fernanda foi nos lugares, assim, Sudão, sabe? Sudão do Sul. Eu vi esse vídeo. É isso, assim, fantástico, sabe? Um trabalho incrível e eu me encantei pela ferramenta que ela usa, que se chama vídeo participativo. E, assim, pautei a minha caminhada acadêmica inteira sobre vídeo participativo. Então, eu estudei sobre isso, conversei muito com a Fernanda sobre isso, fiz a minha tese sobre isso. E, bom, aí a Fernanda, a gente sempre manteve contato. Eu fui fazer jornalismo por causa dela, muito inspirada por ela. Não me imaginava trabalhando ali, como ela trabalha hoje em dia, mas aquilo dali me move de alguma forma. E eu também adaptei a minha realidade. Então, quando eu fiz a minha tese da faculdade sobre vídeo participativo, eu fiz com jovens de Niterói, São Gonçalo e Maricá. A respeito da mobilidade deles, mobilidade e educação, né? A respeito desse deslocamento para você poder ter acesso à educação e cultura. E aí eu fiz essa gravação com eles. Na verdade, eu fiz esse processo de vídeo participativo com eles. E, enfim, fui para esse lado da educação aí. Mas aplicando essa metodologia. Bom, e aí Fernanda, há uns três anos atrás, falou, finalmente, depois de tantas pessoas, inclusive eu, falarem para ela, lança um livro, escreve um livro, você tem muita história para contar, sua história é muito inspiradora e tudo mais. E aí a Fernanda começou a escrever o livro e me chamou. Ela falou, poxa, será que eu posso te mandar em primeira mão os capítulos? E aí você vai lendo e vai me dando um feedback. Eu nunca escrevi, eu não sou escritora ainda. Falei, ah, tudo bem. Então ela escrevia e me mandava. Aí eu mandava feedback por áudio para ela. Ela mexia em algumas coisas. Então eu fui sendo uma leitora modelo do livro. E fui também auxiliando ela. Ah, vamos fazer uma rede social para o livro. Ah, vamos fazer um site. Vamos pensar em algumas coisas. E a gente foi trocando, foi trocando. E aí, enfim, teve o lançamento do livro recente. E nesse livro ela conta a história de algumas mulheres que ela conheceu ao longo desse percurso profissional que ela teve. E aí ela cita uma mulher de cada um dos países que ela escolheu falar. Não tem como ela falar de todos. Tem muitos países. Que ela já passou por mais de 35 países. E aí quando ela fala do Brasil, ela me cita no livro. Legal. Então, na verdade, é sempre a voz da Fernanda que se encontra nesses momentos com as vozes de outras mulheres. Então ela fala também da vida pessoal dela, da trajetória dela. Mas também cita as mulheres que a inspiraram de alguma forma, ensinaram alguma coisa para ela nessa trajetória. E é isso. Então eu sou a personagem do livro, sou a leitora modelo do livro. Ah, maneiro, maneiro. E fiquei totalmente envolvida aí nesse projeto com ela, do Vozes. Maneiro, maneiro. Agora aprendeu tudo. Agora não esquece. Agora aprendi. Pô, maneiríssimo, maneiríssimo. É, o Vozes é um projeto que eu falo que, assim, é um daqueles... Daqui a pouco você está viajando com ela, né? É. Vai que... Assim, é porque, na verdade, ela vai para uns lugares realmente perigosos, né? É. Na verdade, é um lugar onde realmente está precisando de ajuda, né? É isso. Tem necessidade e tal. Exatamente. E, assim, são projetos muito sérios. E hoje em dia ela já ocupa uns lugares até de coordenação desses projetos, assim, de capacitação de equipes para estar no terreno, sabe? Então, assim, ela como mulher e brasileira, atingir as posições que ela hoje atinge no mundo humanitário é muito, muito, assim, grandioso, sabe? É muito significativo. E é por isso que a gente sempre falou. Escreve um livro, conta a história que ninguém conta. Conta a humanidade que você vê nos lugares onde as pessoas só conseguem falar que tem guerra, que tem seca, que tem fome, que tem isso. Mas tem gente, tem história, né? Conta essas histórias, bota essas histórias que você tanto ouviu, bota no mundo também pelo seu olhar, né? E aí veio daí a ideia de fazer o livro. E, assim, para mim, fazer parte do livro é um daqueles projetos que você pensa e fala, pô, valeu a vida, né? Porque você sabe que alguém vai ler aquilo ali e vai se inspirar ou, sei lá, vai ressignificar a sua vida de alguma forma, vai te dar um rumo, vai, sabe? Vai ser uma companhia. Então, assim, é muito, muito especial mesmo. A gente acaba ficando assim, pensando, né? Do que ela já passou e do que ela viu lá. É. Porque o que ela pode ter, além de ganho de conhecimento, ela deve ter ficado triste com o que viu, né? É, assim, ela diz que ela carrega as dores do mundo com ela, né? Que não é uma coisa que ela consegue deitar na cama e dormir e não pensar nas coisas que ela já viu e viveu. Mas que também olhar por esse lado, né? Da humanidade que ela encontra. É, da simplicidade, né? De você ver o lado mais humano no simples também fez ela ressignificar a vida dela de alguma forma. É, tu acaba pensando assim, pô, o que eu fiz até agora? Aí tu olha uma história daquela e eu acho que tu acaba mudando um pouco o seu rumo, né? É isso. Eu acho que ela vive uma vida de um propósito muito grande, assim, muito verdadeiro, sabe? De escolher viver e trabalhar pelo mundo melhor, assim, né? Ela diz que ela faz a nano parte dela. Eu não sei se é tão nano, assim, sabe? Pois é, não é nano, não. É claro que, assim, e isso falando em... Você aceita mais um refugio um pouquinho? Não, tô bem. Tô legal. Valeu. E, assim, é claro que a gente tá falando desses lugares. Mas, assim, quando eu falo da minha história também, e eu falo pra ela, eu só falo com propriedade da minha história. É, a Fernanda me fez escolher o rumo da minha vida, sabe? Porque eu fui inspirada por ela, assim, é... Ela te ajudou a tomar uma decisão. É isso, assim, e ela, na verdade, ela não pegou e falou faz. Ela escreveu até isso no livro, né? Através dos equipamentos lá que a gente usava e tal, microfone, câmera, a gente gravava as coisas. Só que quando eu fui conhecer o equipamento, através dos meus colegas, porque essa é a premissa do vídeo participativo, né? Você aprender com o outro. O facilitador, ele tá ali pra disponibilizar o equipamento. E aí as pessoas aprendem em comunidade, né? Em grupo. Então, se você já sabe usar esse microfone, você vai ensinar pro outro e assim vai. E cada um vai se empoderar daquilo ali, se apropriar e vai contar a sua história. Fernanda chegou lá na sala, botou o microfone, a câmera e tal. E eu fui lá aprender a usar o equipamento. E aí... É... Nervosa? É, nervosa e sem saber direito. Tipo, 18 anos, sabe? Cara, merecia um sorvete na minha testa. E aí eu tive que, tipo, responder, né? Quem sou eu? E aí eu falei pra ela, cara, talvez... Ela não só pergunta clichê. É isso, mas assim, talvez a primeira grande escolha que eu tenha feito na minha vida tenha sido escolher o meu curso, né? Superior. Primeira possibilidade de escolher, que é um grande privilégio. Mas assim... É... Porque eu vi uma metodologia. Porque eu vi como uma pessoa trabalhava com outras pessoas. E essa pessoa me deu um microfone na mão. E eu falei, nossa! E agora, né? Quem sou eu? E aí eu parei pra pensar sobre isso, que eu fui fazer o que eu fiz, sabe? Então, assim, ela tem um impacto positivo na minha vida muito grande. E a gente até usa um... Uma filosofia africana pra definir a nossa relação, né? Que é o Ubuntu, que significa eu sou porque nós somos. E assim, muito de quem eu me tornei, independentemente de atuar... Não atuo no setor humanitário, como vocês sabem, né? Como todo mundo sabe. Mas independentemente da função que eu for ocupar, profissionalmente ou pessoalmente falando, a minha construção como ser humano, meus valores, se passam pela forma como ela me inspira. Entendeu? Pela forma como eu aprendi a me tornar um ser humano através do exemplo dela. Sabe? Então, assim, eu não sei como é que estão a vida das outras mulheres do livro. Mas eu, se não fosse a Fernanda, talvez nem estaria sentada aqui nesse podcast. Entendeu? Mano. Tchau.